O que é isso? Aqui não é um urso. É um urso. É rápido. Para trás! Barulho! Como é que isso é? Tudo em três pessoas vivas. Isto tem uma boa da pouca. Cristina. 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 Eu te ia ter apontado outra vez antes de arrancar. A culpa é toda minha. E só para esclarecer. Nada disto foi culpa minha. Sabem que mais? Antes de quase ser comigo. Até foi divertido. Sim. Foi bom estar convosco, Malda. Eu não tenho muitos amigos perto de casa. O quê? Não. Bem, agora já tens. No acampamento, o que eu amo? Tivemos sempre a mim. Claro. Tivemos muitos estudantes que prometem a gente sem contacto no inverno e depois nada. Perdem o nosso e-mail. Quero saber? A culpa não é do acampamento. A culpa não é do acampamento. A parte da vida social do Mami? Divertir-me-nos muito. Vou até o meu que eu desculpe aqui. Ficam nascades. É muito mais que eu estou morrendo. A culpa não. Ficam nascades. Bênis. . Ficam nascades. Ficam nascades. As tuas e as tuas são as tuas são as tuas. Olha no olho. Hacemos nascades. Mantenades. Estou escuro com água. Estás isso para amar. Ai que bofa. Pois, mas eu sou o único com uma candidata na escola que não está cheio de regados. Eu tinha sido responsável. Ah, desculpa depois. Oh, não. O importante é que o acampamento de Kiwaka continua. Boa, estou no olho. Assim que limparmos o áudio principal... Que instantinho. Essas costas. Ué, parece o... O teu carro de Forte, não é? Está aqui. Onde o mercado se chama? Para aí então. Sim. É melhor. Já precisa para o meio a comer. Boa! Olha, Lucas. E o Neymar? Ficou para o caminho. Essa vai-se. Já. Desenvolta-se. Não, por isso a Germa foi humilhada. Três anos. Três anos. Ainda bem. Passa de partilha. E eu queria que o partilha... Mesmo sem o Neymar. Olha, dez pessoas. Neste. É, dez com o sol. O sol está muito quente. Ele é acar. Ele é o meu jogador favorito. Olha, olha, olha. Ele é boa da acar. Não tem o meu jogador favorito. O Bruno Fernando. Eu não jogo nada, mas... Posso fazer isso aqui? Já mataste o meu? Não. Você está a filmar? Posso ficar? A seguir. Se tu filmas mais... Da escola. Tem que ir para o meu lugar. 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 Ah, mano. Neste sítio eu não acostumei a ter muito leite. Mas não pela praia. E o que é que me vai pagar? Ouro. Dez euros. Dez euros. E tinha que ir para o meu chacalho. Está muito agrado. Sorte roal, brava. Vou fazer. Galo. Ui, já morreu. Já morreu. Isto está a meter nem o teu. Ui, tem-me a dar-lhe. O que é o gato? Sim. Não é para nada, não. O que é possível? Eu quero que eles acreditem sempre que é possível. Porque se a partir de nós acreditarmos... O que é o gato? Era a coisa mais rara, está aqui. Outra vez. Um dia inesquecível para estes jovens, que além de verem a sua cara numa caderneta, tiverão oportunidade a conviver com os dois craques. Calma. O que é o gato? É um espetáculo. O que é o gato? O que é o gato? O que é o gato? Você dinâmico... Como é o gato? Ele é guarda-redesmo e ele é guarda-redesmo... Eu principalmente ao bom ex-regulador. E tu um dia também gostavas dizer eu o gato do Sporting da equipa principal. Sim. O que é que tu achas que tens de fazer para a... O que é que tu achas que tens de fazer para a nascada? Olha, ajuda também. Não consigo jogar aí. O que é que tu achas que estás por o granipadin? Eu tenho maneira de não jogar e não vou termos dezer. Olha, olha, olha aqui, olha. Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que você tem é? Aparece-me sempre a estupar. Isto sempre a ver. O que é isso? Oh! Tá ali certo. Tu não ouvires? Não. OHHHHH E faz parte. Eu agora vou fazer um boia. Olha, vai para onde eu vou. Está marcando a carreira que está filmando. Olá, eu sou a Sofia Silva. Sou delegada da equipa...